Bora no meio, Rômulo para Tiago Maia, tentou o passe longo, de cabeça tirou Samuel Xavier, lá veio para Vitão, ele gesticulou que faria isso, meteu a bola pelo lado esquerdo, lá vem o time do Internacional na tentativa do cruzamento, Aldeus Gil segurou o pau, agora para o gol, Pogá, gol do Internacional, 6 minutos e 20, agora vá para o VAR para conferir o lance, para tentar anular, porque este foi legal, Bernabé aí pelo lado esquerdo e começou com o Vitão, o Vitão avisou, fica que eu vou lançar, fica que eu vou lançar, enfiou a porta na esquerda, o Bernabé entortou, Samuel Xavier bateu nele, Borré ao lado da trave, pé direito na bola, Labilisco, poste, vai para o gol, agora bota a câmera em qualquer lugar, em qualquer ângulo, no céu, na terra, na bola, na goleira, no inferno, e eu quero ver anular esse gol, o Internacional está na frente, Borré não desiste agora, 7 minutos de partido, placar, Bandeirantes marca, 1 para o Inter, 0 para o Fluminense, a história do gol, conta Leonardo Sonda. O predestinado Rafael Borré, Daniel, estava escrito no ingresso, que ele marcaria um gol nesta noite no estádio Beira Rio, depois da grande jogada iniciada pelo Vitão, lançamento, buscou o Bernabé, destaque do time pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento, a bola desviou, na defesa do Fluminense, matou o goleiro Vitor Eudes, Rafael Borré na segunda etapa, deu, na segunda trave, deu um toquinho, conferiu, colocou na rede, o Inter está vencendo, 1 a 0 gol de Borré Ribeiro. É, e méritos, né, para o Vitão, um baita do lançamento, para o Bernabé que fez jogada de flanco, e o Borré que acreditou no lance, né, é, o, é, assim ó, merecido, né, o Inter toma conta do jogo, é, estava na hora de acontecer, e as coisas tendem a ficar mais fáceis, para o Inter que sobe na tabela, né, Paulinho? Sobe sim, ultrapassa o Flamengo, o Inter agora quarto colocado, tem 59 pontos contra 58 do Flamengo, 14 jogos sem derrota do Inter, 10 vitórias e 4 empates, últimas, 19 partidas, apenas uma derrota colorada, Borré marcando seu oitavo gol no campeonato brasileiro, o décimo com a camisa do Inter.